Boa tarde, como é que está sendo esse período agora, essa reta final, segunda etapa da pré-temporada, depois daqueles primeiros dias, quase pronto para o jogo da Recopa e tem amistoso aí na quinta-feira? Boa tarde, está sendo importante, assim como foi a primeira semana, a segunda semana está sendo importante para a gente ajustar ainda mais a nossa parte física, a nossa parte com bola. A gente está se preparando muito bem para poder estar enfrentando o Grêmio no dia 19. Agora, Juliano, o técnico Piccoli fez algumas mudanças, também variações táticas nas últimas duas atividades. Numa delas, você atuou um pouco mais encostado ali no atacante. O que ele vem te pedindo? Tu vai ser aquele jogador ainda mais veloz pela direita ou pela esquerda, fazendo esse trabalho de extrema ou tu pode vir a fazer mais uma função aí nesse encaixe? É uma função que eu já vinha fazendo também em outras equipes. Quando eu fui contratado pelo Pelotas, o professor Felipe Endres também enfatizou que eu poderia fazer qualquer uma função do meio para frente. A gente vem trabalhando nessa formação nova, nessa posição nova, mas acredito que independente de qualquer posição ali, eu posso estar atuando e desempenhando o meu futebol. Justamente em cima dessa tua característica de adaptação rápida a qualquer tipo de função, isso aí também é bom. O treinador também vê que, de repente, uma nova movimentação, um novo posicionamento ideal pode ajudar a equipe. Enfim, como é que o técnico Piccoli, até pegando a pergunta do colega, como é que ele tem feito nessa questão aí de adaptação, sempre procurando espaço, sempre procurando o melhor lugar para tu atuar? Essa nova função vem muito porque a gente pode usar o espaço dos adversários. Até mesmo por isso que ele me colocou numa função nova, para estar mais perto do nosso centroavante, que ele puxando a marcação vai abrir um pouco mais de espaço. Então, essa função é uma função importante dentro do jogo, onde muito se passa por ali. E vem dando certo. Nos treinos a gente vem vendo que vem dando certo, vem entrosando com os companheiros e acredito que vai dar certo ainda. Passa muito pela entrada do Hugo Sanches na equipe, essa nova movimentação do Pelotas? Cara, o Hugo Sanches é um jogador com muita qualidade, né? Acredito que, independente se eu estivesse no meio ou na ponta, a disputa seria a mesma, né? Mas o Hugo tem a qualidade dele, tem qualidade para jogar, então pode ser que, com a entrada dele, talvez, tenha pesado, sim, para colocar numa outra função. Você falou em disputa e a disputa tem sido intensificada, né? Com as contratações do Pelotas, aliás, contratações de qualidade, como você destacou, o Hugo Sanches. Mas também tem o Almeida chegando ainda, não pronto, mas chegando para atuar. O Jean Roberto sendo utilizado como o falso 9. Como é que você tem analisado aí as opções novas que o Pelotas tem também, tendo em vista essa possibilidade de mudança de função e também essas readequações, essas grandes variações que o técnico Piccoli vai ter na mão para o galchão? É importante a gente ter uma disputa sadia dentro do grupo, né? Quando o grupo é muito qualificado, aumenta o nível de todos os jogadores. Então, eu acho que todas as contratações vieram no momento certo, com muita qualidade, né? Então, isso faz com que o grupo eleve o nível de qualidade. E isso vai nos ajudar muito dentro da competição, né? Que é uma competição difícil, que é o Campeonato Gaúcho. E que as contratações vieram, vinham para ajudar. Agora, quinta-feira tem um amistoso, aquele amistoso com cara de gauchão, né? Aquele amistoso que vai definir aí o que vocês podem apresentar. E o que os adversários também podem apresentar para vocês, né? Queria que falasse um pouquinho sobre esse adversário esportivo e na questão física. Já que vocês já vêm de um longo período aí de treinamentos, teve alguns testes, alguns jogos treinos. Como é que já chegou no ápice físico ou ainda há o que melhorar? Primeiro, sobre o esportivo, eu não tenho muita informação assim do que pode vir de lá. Tem uns três, quatro jogadores só que eu conheço, mas estilo de jogo, maneira que vem para jogar aqui, não tenho muita informação. Mas na parte física, eu acho que a gente está evoluindo. A gente pode evoluir mais ainda, né? Mas eles sabem, os professores são qualificados para saber o volume e a quantidade de trabalho que tem que ser feito. Em que nível de disputa entre Pelotas para esse Campeonato Gaúcho? Olhando assim, por cima, não sei se vocês detalhadamente estão olhando os adversários, mas olhando as contratações, os colegas que estão em outros times, em que nível Pelotas entra para disputar esse Campeonato Gaúcho? A gente entra num nível alto, né? Um dos fatores que nos impulsiona ali para cima é o entrosamento, né? A gente não teve um desmanche da Copa Severá, de onde a gente pôde ser campeão. Eu acho que isso também nos eleva. E acredito que a gente sempre vai brigar ali em cima, né? Pelotas até é um clube grande no Rio Grande do Sul, agora no cenário brasileiro também. Então, a gente sempre tem que entrar para disputar lá em cima. Juliano, eu particularmente considerei o jogador mais ativo, mais intenso do Pelotas na Copinha. E assim como também foi na visão de vários colegas na imprensa e de próprios membros da direção do Pelotas. Você também se transformou num tipo de xodó da torcida. Você sente essa responsabilidade, esse carinho, mas também essa necessidade de estar cada vez mais inteirado, focado para um Campeonato Gaúcho que vai ter um grau de competitividade maior? Eu sinto isso sim, por até ter me identificado muito rapidamente com Pelotas, clube, torcida. É um lugar que eu me identifiquei muito rápido. Com certeza que isso também me coloca um peso sim de querer aumentar a responsabilidade, querer jogar pelo torcedor, querer jogar pela diretoria, pelo clube. tentar fazer sempre o melhor. Mas eu acho que, como mesmo que esse Campeonato Gaúcho é difícil, a gente sempre vai estar fazendo sempre o melhor para poder estar entre os melhores. Pelotas, mudou o discurso. A gente até conversou em várias oportunidades disso. Para os jogadores jovens, vocês que já estão há quase seis meses nesse ciclo, para os jogadores que estão chegando, como é que está essa conversa de chegar num time já pronto? E esse papel de vocês também de adaptar esses jogadores que já chegam com uma identidade de grupo fechado e de ambiente bom? A gente tem essa facilidade de acolher bem os nossos companheiros, mas a gente também deixa isso bem claro que dentro do grupo não tem cadeira cativa, dentro do time não tem 11 titulares, não tem 22 que vão para o jogo. Então, quando chega dentro de campo, é todo mundo querendo buscar seu espaço, todo mundo respeitando seu espaço também. Então, sempre os caras que chegaram, os caras que estão para vir também, quando chegar aqui vão chegar para brigar a posição, assim como todo mundo está brigando. Obrigado, Gilberto. Valeu.